Boa tarde a todos. Eu sou Silvio Langer e trabalho na rede de colégios Maristas. Sou supervisor de tecnologias educacionais e respondo então pelas implementações de tecnologia educacional dentro da rede de colégios. E comigo também o Tarcísio. Quer se apresentar? Sou o Tarcísio Pustinger. Também trabalho com inclusão digital na rede Marista. Anos atrás também trabalhei no centro de recondicionamento de computadores e atualmente estou em Santa Maria, no bairro Santa Marta, desenvolvendo o trabalho de inclusão digital com crianças e jovens. Muito bem. Então a temática da nossa fala dessa tarde é tecnologias livres como ferramenta na educação. E duas questões em relação a esse problema ou a essa problematização. A primeira delas é possível e a segunda como isso é possível. Dessa forma então, nós poderíamos inicialmente dizer, tentar problematizar essa pergunta ou esse desafio e dizer primeiramente, se a gente colocar dessa forma, que as tecnologias livres, elas são possíveis na educação. E aí a gente pergunta se isso é possível. Então essa é a primeira pergunta que a gente tenta responder na nossa conversa. E gostaríamos também de poder, no final da nossa conversa, abrir um pouco para que vocês também possam se posicionar ou dar as suas contribuições quanto a essa questão. E depois, se isso é possível, então, como isso seria possível de ser realizado? E aí nós gostaríamos de apresentar algumas iniciativas que nós desenvolvemos hoje nas unidades sociais e também nos colégios, para tentar responder a essas questões. Uma das questões que eu gostaria de destacar aqui, primeiramente, que a tecnologia, ela sempre vai servir como um meio e não como um fim. Certo? Podemos passar? E se ela é um meio, uma das questões que nós precisamos também entender, e esse acho que é o grande desafio para todos nós, quando nós pensamos em tecnologia, sejam elas livres, sejam elas proprietárias, é pensar qual é o propósito quando nós adotamos uma determinada tecnologia dentro da educação, dentro desse segmento. Se nós olharmos, por exemplo, para um cenário como um todo, acho que todos nós concordamos que, em determinadas áreas, a tecnologia hoje, ela está muito avançada e a aplicação dela, sem ela, muitas melhorias não seriam possíveis. E que dentro da educação, os passos que nós damos na utilização da tecnologia, elas ainda são muito menores. Nós não conseguimos, efetivamente, potencializar a utilização da tecnologia dentro da educação, como em outras áreas. Acho que isso é um desafio dentro do nosso, que a gente também precisa tentar entender. E essa é uma provocação, portanto, é, qual é o propósito quando nós adotamos tecnologias dentro da educação. Podemos passar? E aí a gente tenta, começa a tentar responder a essa pergunta, e eu trago, então, três aspectos relevantes, para o nosso ponto de vista, em relação a isso. O primeiro deles, porque nós pretendemos, então, impactar na aprendizagem dos estudantes. E nisso, o software livre, e a filosofia do software livre, creio que tem muito a colaborar. Quando nós trabalhamos com a questão do compartilhamento do conhecimento, com a dimensão da colaboração, esses aspectos, eles têm muito a acrescentar na aprendizagem do estudante. Nós poderíamos tranquilamente dizer, sim, que isso hoje muda muito a lógica de sala de aula, onde muitas das nossas escolas ainda estão muito centradas no ensino do professor, onde ele contém o conteúdo, e os estudantes estão ali apenas para aprender. Quando, se nós trabalhássemos numa lógica da colaboração, do compartilhamento do conhecimento, quem é o centro é o estudante. Creio que hoje nós temos feito os movimentos de refletir em relação a isso, mas, ainda não conseguimos efetivar isso de fato. E uma segunda questão, que eu acredito que as tecnologias possam favorecer esse movimento. A segunda questão é a dimensão da autonomia e da capacidade de pesquisar. Quando nós trabalhamos com tecnologia, no sentido de trabalhar com a questão da colaboração, nós também entendemos que a tecnologia é uma ferramenta que pode levar o estudante a gerar uma autonomia. Quando nós conseguimos, um professor disponibiliza, por exemplo, seus materiais em sala de aula, para que o estudante possa estudar em casa e trazer as suas dúvidas diante disso, quando eu posso ter ferramentas onde professores e estudantes consigam compartilhar as suas dúvidas e gerenciar as suas respostas, e eu acredito que nós também estamos formando para a autonomia. Também acredito que, dentro dessa filosofia do software livre, algo que nós podemos olhar para essa filosofia é a dimensão da capacidade de pesquisar. Quando nós abrimos um código e desenvolvemos e compartilhamos isso, creio que isso é uma questão muito associada à capacidade de pesquisar. Quando nós desafiamos os nossos estudantes para que ele vá um pouco além daquilo que ele viu, eu acho que nós estamos desafiando o estudante para tanto. E, por fim, acredito que desenvolver a criatividade é um terceiro elemento que a tecnologia possa favorecer muito. Hoje nós vemos um movimento muito grande em relação à questão dos espaços maker, onde nós, aos poucos, conseguimos ter, então, alguns adeptos. Quando nós começamos a, se nós pudéssemos trazer essas questões de uma forma mais forte para dentro do contexto educacional, eu acredito que o segundo aspecto que eu trago aqui da capacidade de pesquisar seriam muito bem contempladas. E algumas questões que nós gostaríamos de mostrar depois, elas têm relação com isso. E aí vem a primeira pergunta, então, que a gente tenta responder. Ou a segunda. É possível adotar tecnologias livres? Bom, se nós entendemos que a tecnologia hoje, ela é possível de ser adotada dentro da educação, e ela potencializa a aprendizagem dos nossos estudantes, a questão é se eu posso adotar tecnologias livres. E aí, como eu disse anteriormente, eu acho que a questão da colaboratividade, da criatividade e a gestão do conhecimento são três aspectos essenciais para essa questão. E por isso que eu digo que sim, que é possível que nós possamos adotar tecnologias livres dentro dessa questão. Eu ainda diria, sim, que dentro dessa dimensão das tecnologias livres, hoje nós temos um contexto muito favorável para a adoção de tecnologias livres. A primeira delas, eu diria que é a computação em nuvem. Por quê? Se nós voltarmos cinco anos, ou quem sabe um pouco mais, nós não tínhamos esse cenário favorável que nós temos hoje de conseguir, em qualquer dispositivo, acessar os nossos arquivos, por exemplo. Eu não teria a possibilidade do professor, por exemplo, disponibilizar um arquivo e o estudante acessar do seu telefone instantaneamente, em sala de aula, aquele arquivo. De usar outras ferramentas que permitam isso. Então, a Lab 2.0 é uma outra questão que eu acredito que vai favorecer muito a adoção de tecnologias livres. Acho também que isso tem favorecido o desenvolvimento de tecnologias livres. Se algum tempo atrás nós tínhamos dificuldade para desenvolver soluções, hoje, na internet, nós conseguimos achar muita informação. Se nós conseguirmos fazer a mediação de forma que os professores consigam usufruir toda a informação, ou pelo menos parte dela, em sala de aula, ou dentro do contexto de educação, eu acredito que aí nós temos muito de desenvolvimento de criatividade, e também de muitas soluções que os nossos próprios estudantes consigam desenvolver. Acho uma outra ferramenta essencial a questão das redes sociais para esse desenvolvimento, aliado à questão do compartilhamento da informação, e hoje, cada vez mais, a criação de aplicativos. Então, hoje, em muitas das nossas escolas, nós percebemos que vários estudantes nos surpreendem. Nós temos hoje estudantes de 12, 13 anos desenvolvendo soluções em PHP, em Python, enfim. Claro que isso hoje não é a regra, mas nós temos vários estudantes que hoje, por meio da mediação do professor, por meio do trabalho colaborativo, por meio da informação que está disponível dentro da web, eles conseguem desenvolver de uma forma muito autônoma várias aplicações. E aí, eu não poderia deixar de dizer que para tudo isso, para que, de fato, as tecnologias livres possam ser efetivadas dentro da sala de aula, dentro do contexto educacional, nós precisamos contar com o professor. Se ele, de fato, não fizer uso dessas ferramentas, se ele não se apropriar dessas dimensões da colaboração do estudante pesquisador, provavelmente ele não vai proporcionar uma mediação. Então, isso é uma questão necessária, no meu ponto de vista, para que, de fato, nós possamos fazer uso de tecnologias livres no contexto educacional. E, por outro lado, eu também entendo que, muitas vezes, é necessário que a gente tenha um processo de capacitação desses professores, que nós possamos, então, mostrar para o nosso grupo de professores, ou dentro desse contexto educacional, até mesmo para os nossos gestores, as possibilidades que as tecnologias livres têm e de como elas podem ser implementadas ou adotadas dentro do nosso contexto escolar. E aí, uma segunda pergunta, ou a terceira, como é possível adotar as tecnologias livres? certamente, pode passar. Temos aqui uma imagem, que está aqui, todo mundo se localiza onde foi? Talvez? Pode clicar aí, que talvez vai aparecer o escrito. essa imagem foi na frente do Vaticano, quando foi Bento XVI eleito em 2005. E aqui, em 2013, com o Papa Francisco. Vejam só, que no mesmo cenário, uma mudança em questão de menos de 10 anos. Então, como as coisas mudam? Então, no primeiro momento, aparecia algum outro telefone, e isso era considerado até um luxo. Todo mundo ter um telefone, uma máquina fotográfica e tal. E hoje, você percebe que em questão de poucos anos, no mesmo lugar, no mesmo cenário, milhares de telefones ao mesmo tempo, registrando um único momento. Então, vocês podem ver que às vezes, num evento que acontece ao redor do mundo, acontece um cenário, uma, como se diz assim, uma produção de terabytes, de heptabytes de informação sobre um evento. Então, é assim que nós estamos vendo que essa adoção da tecnologia livre, ela está entrando em nossas casas. Já entrou, já faz parte, e sendo que já não tem como retroceder. A tendência é sempre poder criar mais, sempre buscar mais, e alcançar novas formas para poder integrar essa tecnologia na nossa vida, na nossa realidade, e outras coisas mais. Se nós analisarmos também, hoje ali está aparecendo os relógios inteligentes, que conseguem mediar a nossa pulsação, o nosso sangue, o nosso movimento, como é que está a nossa saúde, e outras coisas mais, produzindo uma informação que é mandada para a medicina, ou usada em outras áreas também do conhecimento. Então, assim, uma das coisas que aparece bastante é a utilização do Bring Your Own Device. Traga seu próprio dispositivo. Eu tenho aqui dois dispositivos, dois aparelhos, que já podem ser integrados ao telefone. Então, eu não preciso gastar mais um aparelho para me conectar, eu posso já usar o meu aparelho, seja lá a multiplataforma, seja proprietário ou livre, eu posso conectar esse drone ao meu celular. Eu posso conectar essa Jabuti ao meu celular também. Então, isso, como é que nós podemos levar para dentro da sala de aula, dentro de ambientes de educação? Então, se nós colocarmos aqui, eu tenho aqui essa Jabuti, faz parte do projeto Jabuti. Eu posso dar um comando, aqui do meu telefone e ela já está executando um pequeno movimento. Simplesmente usando o telefone. Então, eu não preciso gastar mais um aparelho para me conectar a este aparelho. Simplesmente posso colocar aqui. Proprietário livre. Eu posso fazer com que esse drone, esse aparelho aqui, me conecte ao celular também. Enquanto o aparelho está movendo ao redor do meu campo, da minha cidade, eu estou fazendo uma pesquisa, um georeconhecimento, fazendo uma geolocalização de coisas, eu posso estar vendo daqui do meu telefone aonde está o aparelho. E eu procuro, eu busco essa informação para integrar no meu trabalho, no meu negócio, ou até na área da educação, isso ali. Então, essa questão do Biodi, também já está aí. então, simplesmente, com toda a tecnologia pronta. Se está me faltando alguma coisa, eu simplesmente faço o download da aplicação, coloco e já me conecto. Então, assim, esse drone que está aqui, ele já tem aplicação. Eu só simplesmente escolho a plataforma. Ou é proprietário ou é livre, coloco e já faço a utilização desse recurso aí. Então, vejam só, junto com a robótica educacional, vem todas as placas de Arduino, de Jabuti Edu, tem vários projetos que já estão aí se colocando. Que de uma forma ou de outra, nós precisamos ensinar essas crianças e esses jovens. Eu, particularmente, tenho trabalhado vários anos ali na educação. O que eu percebo? Tem que ensinar. Senão, o que acontece? Eles vão entrar em outros mercados, seja aí da droga, da criminalidade e outras coisas mais. Se nós analisarmos aí nos últimos dez anos, teve um aumento da criminalidade entre jovens aí, de 16, 18 anos. Já estamos aí falando também da redução da maioridade penal, essas coisas mais ali. Mas, em vez de pensar nesse tipo de reflexão, por que nós não estaríamos pensando em levar mais conhecimento para dentro da sala de aula? envolver os jovens com projetos, envolver os jovens com tecnologia que está ali, facilitando muito mais coisas aí. Até quando eu estava pesquisando ali também, sobre a utilização dos drones. Ali, alguém fez um projeto com autistas que estão sempre dentro de casa, os autistas têm todos vários problemas, simplesmente colocou um drone, começou a chamar a atenção deles, começou a fazer um trabalho e, de repente, esses autistas estavam correndo atrás do drone, buscando uma coisa, se interessando por uma imagem e outra. Então, às vezes, assim, a tecnologia aparece, é criada e as pessoas é que vão saber o que fazer com ela. O drone já foi usado ali até para transportar remédios ali para remédios abortivos de um lugar para outro. Já foi utilizado para essas aplicações, já foi usado ali para questões de drogas, armamento, contrabandos e outras coisas mais. Mas se nós pensarmos qual é o potencial que isso pode acaretar para a nossa educação? A possibilidade de abrir novos negócios, como é que nós podemos... Passa o outro que tem... Bom, eu estava falando aí... Comecei a falar um pouquinho antes. Passa mais outro? Isso, dessa utilização de drones, né? Então, estudantes e professores estão ali que um pode aprender com o outro. O professor não é só o que mais detém o conhecimento, mas ele se torna conhecedor e aprende junto com os jovens. Hoje tem várias coisas que o professor não sabe tudo. E às vezes a gente não consegue saber tudo, enquanto que uma criança ele já olha e já começa a entender o que ele pode fazer, né? Então, a utilização dos drones também pode construir um forte programa de habilidades acadêmicas, de carreiras, para estudantes com necessidades especiais também. Nós temos que pensar também numa educação inclusiva. Que muitas pessoas às vezes estão ali esperando oportunidades serem incluídas de uma forma ou outra no mundo digital, no mundo social, no mundo de relações, nos negócios também. E também temos que pensar novas habilidades de trabalho para eles e prepará-los para novos mercados. Hoje já está se falando aí a utilização desses equipamentos, né? Em utilização dentro de várias profissões e que precisam formar novos profissionais. Talvez hoje, em 2015, nós não temos alguém especializado, qual é a profissão daquele que opera drones. Mas, quem sabe daqui, dois, três anos, cinco anos, nós temos alguém profissional que ganha vida, melhora a qualidade de vida usando esse equipamento. Então, acho que é uma questão bastante forte, bastante importante de colocar. Então, podem passar. Aqui também estão outros exemplos de utilização, né? Então, facilidade de ângulos de filmagem por produção cinematográfica, que já está sendo usado dentro de empresas de televisão, de rádio, de informação. Hoje está sendo coberto protestos, manifestações, já se utiliza esse equipamento. Análise espacial de escalas próximas com bom nível de detalhamento. Conhecer também as áreas de instabilidade, às vezes, que temos em nossas vilas ou em nossas cidades ali. Que, diz assim, há barragens que possam cair, regiões contaminadas, busca por sobreviventes e outras coisas mais. as áreas que precisam ser catalogadas para anexações imobiliárias. São novos elementos que hoje, tantos espaços que nós temos dentro das cidades que, às vezes, estão desordenados. E que nós precisamos ajudar a colocar. Porque tudo isso dá uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. Pesquisas relacionadas à observação de espaço e fluxo de pessoas, produção de mapas personalizados, inteligência, vigilância, segurança e outras coisas mais. Então, nós vemos assim que a utilização desses equipamentos acaba se abrangendo em várias outras áreas. Passar. Passa dois antes aí. Passa antes. Mais. aqui antes que eu tinha passado essa parte. Então, assim, dentro da rede marista nós também já estamos usando esses aspectos da robótica. Dentro dos colégios que possuem já a robótica curricular. Então, hoje uma criança ela já pode aprender a manusear um robô. Fazer pequenos comandos, pequenos controles. E colégios que também estão usando já a robótica extracurricular. Então, de uma experiência para outra vai se crescendo. Conforme vão surgindo novas aplicações, vão surgindo novas ideias e novas criações. Eu me lembro anos atrás quando foi a primeira tartaruga ainda precisava ser escrito o nome ou os comandos nela. Tinha um pequeno teclado, tinha que ir lá colocar, mandar executar. Hoje você já tem a aplicação do Biodi, do aparelho do dispositivo próprio utilizando e se conectando diretamente aí. Tudo sem fio, muito mais econômico e colocando 20, 30 jovens ao mesmo tempo. Nós já fizemos experiência, nós já colocamos 22 estudantes conectados ao mesmo tempo nessa jabutiaquim. É um projeto que já está ali, o pessoal está aí trabalhando, mas nós já fizemos experiência. Então, é possível conectar 20, 30, 40 alunos numa sala de aula e a partir dali colocando um aparelho só. Então, não precisamos um aparelho por estudante, basta simplesmente um aparelho e esse aparelho consegue conectar toda uma rede de escolas, com 200, 300 ou 500 jovens ao mesmo tempo. Então, são oportunidades que aparecem e que agregam também dentro do currículo escolar. Então, olha ali, aqui também o desafio de robôs, que também vem assim da parte, ou podemos pegar um robô pronto, já confeccionado, ou também eles podem criar. Dentro dessa perspectiva, dentro do fazer, da pessoa se envolver, do jovem produzir, de onde vem o aparelho, como buscar aquele motor, fazer aquela ligação, como passar energia, isso vai envolvendo uma série de aspectos, de matemática, de física, de combinação, que coloca e que adquirem um conhecimento que vai trazer para a realidade novas coisas. Um outro aspecto também que a gente quer colocar é também a audição das impressoras 3D, que é um espaço para criatividade. Hoje, algumas empresas estão colocando que a impressora seja junto com a robótica. Por quê? Você vai lá, eu preciso produzir uma peça para esse robô. Então, eu não vou precisar ter um aspecto proprietário da robótica para ter aquela peça. Mas, eu posso simplesmente, eu preciso dessa peça e coloco ali. Então, já usa a impressão 3D dentro de sala de aula, já coloca, já vai criando, já vai fazendo uma nova experiência. Então, isso também ajuda a fazer com que o próprio estudante seja um pesquisador. Busque por si, tenha a sua ideia, o aspecto de criatividade e de oportunidades seja maior e melhor aplicado. Só comentando algumas informações também. Em relação à questão das impressoras 3D, hoje nós temos, junto com o material didático, um projeto de que, além do material didático, também existe uma plataforma digital e, nessa plataforma digital, os estudantes possam fazer download de peças, não das peças propriamente, mas do projeto 3D, para que eles possam, então, fazer impressão e trabalhar a dimensão de fato de tornar aquilo palpável. Muitas vezes, alguns aspectos que são muito mais abstratos, de que os estudantes possam imprimir aquele artefato e possam manipulá-lo em sala de aula. Deixa eu só, pode voltar, aí, está bem? Mais um, aí, obrigado. Aqui também, hoje, quando nós trabalhamos a dimensão da robótica educacional, por um bom tempo nós adotávamos apenas as peças do Lego. Então, a gente trabalhou por muito tempo dentro da rede somente a questão do Lego. Com o surgimento do Arduino, nós também começamos a adotar essas placas para o trabalho. E, para nossa surpresa, nós temos hoje várias escolas e unidades sociais que adotam essas placas para a construção do Arduino. Quais são as implicações que isso possui hoje? Primeiro que nós precisamos ter alguém que, de fato, domine essa tecnologia. Então, isso é uma primeira implicação que a gente tem. Trabalhar com placas Arduino também implica que essa pessoa que vai trabalhar ela tenha algum conhecimento mínimo de eletrônica e de programação. Também é verdade que hoje esse trabalho tem nos surpreendido bastante porque conforme o instrutor, conforme o professor, ele consegue fazer a mediação e consegue fazer a construção do conhecimento muito bem porque muitas informações hoje elas estão disponíveis. Então, isso tem permitido que a gente tenha trabalhado cada vez mais e as escolas têm adquirido cada vez mais placas Arduino e trabalhado com o conceito de robótica livre em detrimento do Lego Zoom. O projeto Jabuti o Tarcísio já falou um pouco e eu acho que um resultado dessa questão é que quando nós trabalhamos esse número aqui no extracurricular por exemplo que é um número bastante alto pelo menos metade dessas escolas hoje elas trabalham somente com placas Arduino ou então a gente tem em boa parte dos nossos colégios hoje com os estudantes de Fundamental 2 e Ensino Médio trabalhando com esse tipo de placas um outro resultado dessa questão é que nós temos anualmente um desafio de robôs onde nós temos duas categorias nós trabalhamos com uma categoria Lego Zoom e nós trabalhamos com uma categoria robótica livre quando nós começamos a não, pode deixar aí quando nós trabalhamos começamos a lançar o desafio de robótica livre nós tínhamos poucas equipes inscritas e esse número ele vem aumentando gradativamente a cada ano o que também demonstra que cada vez mais a gente tem adotado isso como uma tecnologia livre dentro da sala de aula e dentro desses projetos extracurriculares e aí é muito interessante porque quando a gente compara as tecnologias o Lego e o Arduino a mecânica que é necessária o tempo que os estudantes que trabalham com as placas Arduino demandam ele por vezes é muito mais mas eles conseguem criar uma gama de conhecimentos muito grande porque às vezes para você montar uma engenharia que no Lego é muito simples de ser feita às vezes com robótica livre você vai levar uma, duas, três horas para arquitetar verificar como é que isso se encaixa programar testar se aquilo de fato vai funcionar enfim então isso nós temos tido resultados bastante significativos nessa questão pode continuar pode passar para o penúltimo slide aí e existem ainda duas questões uma delas não estão apontadas aqui que eu vou falar primeiro que é a utilização cada vez mais de softwares para a programação para o conceito de programação não sei se todos sabem mas a Inglaterra é um país que desde o ano passado ela implementou uma legislação onde ela colocou implementou a programação no currículo na sala de aula a partir dos cinco anos de idade então os estudantes eles são desafiados a programar obviamente que essa programação utiliza programas trabalha muito mais a ludicidade do que propriamente o conhecimento técnico que a gente trabalha na universidade com linguagem de alto nível mas isso também tem sido cada vez mais inserido dentro do contexto escolar então nós temos algumas experiências interessantes nessa questão por exemplo a utilização de scratch ela pode ser uma das soluções que podem ser empregadas e o bacana é que muitas vezes os estudantes isso tem tido uma dinâmica de sala de aula muito interessante porque o interesse dos estudantes tem aumentado nós trabalhamos várias habilidades e competências que muitas vezes o estudante nem se dá conta que ele está desenvolvendo de novo gente é necessário que o professor consiga mensurar consiga visualizar essas potencialidades e por fim então a questão das tecnologias educacionais da adoção de aplicações baseadas em tecnologia livre eu inclusive deixo aqui então um link isso aqui é um repositório uma tabela dinâmica na verdade com várias com vários softwares educacionais livres que a URGS disponibiliza certo então a gente deixa aí essa dica hoje se não todas grande parte das nossas escolas elas adotam tecnologias livres primeiramente porque muitas delas são baseadas no ambiente web então elas são de fácil acesso para todos nós segundo que a gente não pode esconder adotar o conceito de robótica livre e ferramentas livres normalmente elas tem um custo muito menor de implementação existem algumas desvantagens existem mas nota-se claramente que cada vez mais isso tem sido um caminho que dentro das nossas escolas ele tem sido adotado e nas unidades sociais eu acho que ele é a regra digamos assim praticamente não se usa tecnologias proprietárias para o desenvolvimento da tecnologia apoiada a educação e agora então a nossa proposição seria nesses dez minutos que nos faltam abrirmos um pouco para a discussão a gente deu um pouco da nossa contribuição aqui se alguém gostaria de fazer alguma contribuição alguma pergunta propomos então esse espaço agora olá olá sou Alberto sou trabalho com projeto de educação também com sistema online relacionado a educação ao AVA eu peguei só a metade da palestra você chegou a falar vocês usam software linguagem de programação livre vocês usam javascript linguagens mais novas no ensino pode repetir tua pergunta eu não entendi quais são as tecnologias sim vocês usam tecnologias novas e livres por exemplo javascript no ensino diretamente o professor não utiliza isso propriamente dito a gente trabalha com a robótica livre sim a gente usa linguagens que são abertas como python próprio c isso sim mas em ensino médio a gente não utiliza javascript por exemplo com exceção quando nós usamos por exemplo tem uma solução lá da google que é o blocly normalmente quando se trabalha com alguns estudantes de fundamental um ou dois dependendo do ano que eles se encontram a gente faz referência aquele código que aparece lá e aí sim a gente dá porque aí já é uma preparação para o estudante depois o passo seguinte normalmente ele vai trabalhar alguma programação de mais alto nível nesse sentido sim mas por padrão não olá meu nome é Alain vocês só falaram de robótica vocês tem algum programa de incentivo ao uso de programas de uso em casa ou no escritório a suite de escritório mesmo o libreoffice o uso de uma distribuição linux alguma coisa do tipo ou é só voltado para robótica em si muito bem isso dentro da da rede de colégios a gente como rede existe um padrão definido hoje nesse contexto nosso padrão ele não é nem open office e nem linux nas unidades sociais a gente tem isso como um padrão definido então a gente utiliza linux de fato usa open office de fato nós temos em algumas escolas nós trabalhamos com o conceito do albut porque eu tenho um ou outro professor que conhece muito bem a plataforma conhece por exemplo todo o potencial que os jogos educacionais que essas plataformas disponibilizam e dessa forma então eles fazem a adoção a essa solicitação mas isso é uma solicitação muito independente assim isso depende muito das pessoas que estão trabalhando numa determinada unidade não é hoje uma política da rede de colégios eu vejo assim um comentário a mais a questão tudo depende de formação formar profissionais na educação tem sido um trabalho assim que precisa de tempo porque precisa ter um envolvimento então as vezes as pessoas ou os professores que tiveram primeiro contato com plataformas proprietárias a tendência é que eles busquem as plataformas proprietárias porque foi a primeira experiência que eles fizeram mas por outro lado também vi assim que professores ou estudantes que tiveram primeiro contato com plataformas livres e abertas eles sempre vão voltar a essa fonte também então assim quem aprendeu com o proprietário a tendência é que goste do proprietário porque foi a primeira experiência e se foi livre a primeira experiência também ele volta para lá então acho que assim se nós quisermos aumentar o número de profissionais trabalhando na educação com software livre nós temos que investir nos jovens hoje fazer com que a primeira experiência seja em software livre se não caso contrário ele busca a plataforma proprietária recebe aquelas vantagens se limita aquilo e as vezes acaba se acomodando com isso ali e acha que está tudo bem mas eu acho que se a gente nós queremos e somos adeptos e partidários ao software livre temos que investir na formação da juventude em software livre também só complementar também que dentro da dentro do contexto de unidades sociais e de colégios nós também usamos o Moodle como um serviço onde professores compartilham então os seus materiais com estudantes isso tem sido ainda algumas escolas exploram muito essa ferramenta outras não exploram mas hoje isso sim é uma política que nós temos adotado que esse é o nosso padrão para disponibilizar arquivos existem hoje outras iniciativas nascendo mas elas são muito no plano de projetos pilotos então elas não estão consolidadas hoje consolidado é o Moodle como uma ferramenta para distribuição de arquivos é isso mais alguma pergunta alguma dúvida alguma contribuição então agradecemos a presença de todos cinco minutos bom nós ah bom as ferramentas proprietárias estão mecanizando o ensino essa é uma boa discussão que eu acho que o Tarcísio trouxe para cá quando nós trabalhamos essa questão de como nós começamos a ensinar mudar essa chave tem sido acho que um grande desafio de certa forma eu acho que essa dimensão da experiência de onde nós começamos se nós pensarmos eu vou pegar a minha experiência por exemplo no lugar que eu nasci eu não tinha computador na minha casa eu fui ter o primeiro computador o contato com ele com 14 anos a primeira experiência que eu tive foi no Windows então depois eu fui conhecer o Linux e por muito tempo eu fui adepto eu praticamente só utilizava esse tipo de ferramenta e isso foi por um bom tempo eu acho que tanto que muitos projetos que nós depois fomos desenvolvendo muitas unidades sociais elas acabaram adotando porque de fato nós reforçamos isso mas de uma forma mais geral eu acho que de fato isso precisa ser uma questão de política se ninguém de nós começar a adotar isso de uma forma mais massiva eu acredito que nós nunca vamos ter o software livre como um padrão por outro lado eu acho também que nós temos crescido muito na adoção de ferramentas livres cada vez mais eu acho que uma das boas questões que se explicam a isso é a questão do custo eu acho que uma outra mentalidade que cada vez mais tem surgido e contribuído para a adoção progressiva do software livre de tecnologias livres é a questão da colaboração hoje se a gente pegar por exemplo a questão do Arduino vou voltar para esse aspecto porque é um exemplo muito bom que eu tenho visto dentro das escolas acontecendo o que esses estudantes tem produzido de novidades e que você muitas vezes não esperava é muito grande então eu acredito que isso aos poucos é uma mudança que tem se constituído não acredito que elas estão mecanizando o ensino se foi essa intuição da pergunta certo eu vejo que a gente está cada vez mais progredindo para isso e acho que cada vez menos as ferramentas proprietárias elas têm tido espaço dentro desse do contexto educacional eu diria de uma certa forma essa pelo menos é a minha leitura não sei se isso quer se complementar já que ele falou também a minha primeira experiência também ainda foi aos 17 anos com o MSX o antigo MSX depois peguei a geração Windows 3.11 depois 95 98 XP e fui ter contato com o Linux somente em 2005 quando um como se diz administrador de sistema disse olha o Linux é muito bom e tal e tal mas ele não tinha tempo de me ensinar eu perguntava para ele ele dizia não tu tem que estudar e tal e tal eu fui ter o primeiro contato mesmo com o Linux profissional em 2007 onde comecei a fazer curso e tal e a partir dali de 2007 fui também trocando o meu aspecto ali então hoje eu consigo trabalhar com as três plataformas proprietárias ali tanto Windows Linux Macintosh Android ali então a gente vai se envolvendo com as coisas mas eu vejo assim que na educação eu volto assim a frisar se a gente quer ter mais adeptos ao software livre vamos formar as crianças porque aqueles que já aprenderam dificilmente as vezes se convertem ou mudam ou entendem a verdadeira filosofia como a gente quer então se a gente quer vamos começar a partir da educação e a gente tem um grande potencial também dentro das escolas se não caso contrário vamos repetir o sistema imperialista corporativo que está aí e que as vezes ele sempre se demonstra resistente a mudanças então muito obrigado pela atenção de vocês e continuamos também juntos nesse momento outras perguntas também a gente pode atender nos corredores também Aplausos Obrigado.